Música Fala galera, beleza tranquilo, tudo certo, como é que vocês estão? Galera, eu comprei essa habilidade da rosa nova, a Lotus Arcano, vocês encontram ela no Hux, custa 500 mil moedinhas É, aqui, a descrição é a seguinte, rosa altera um pouco sua magia, transformando-se em um ser de energia de cura invulnerável Ou seja, é, é, basicamente a mesma coisa do Enigma Arcano, só que além de ela ficar invulnerável, ela cura os amiguinhos ao redor E vamos demonstrar aqui pra vocês Eu achei essa habilidade melhor que a habilidade primária dela, né Vamos ver um amigo que tá tomando porrada aqui Ali, ali, ali Ó Eu fico vulnerável e curo todo mundo que tá ao redor Eu, eu achei essa habilidade melhor que a normal Se vocês puderem comprar aí, aproveita, porque, né, não sabe quando vai voltar no Hux Não sei nem se vem por pacote Já tava sendo anunciada essa habilidade nova, mas vocês sabem que eu gosto de testar quando ela sai, né Então, recadinho rápido, galera Também, não sei se eu vou ver vocês até o... antes do Natal Então, desejar logo um Feliz Natal, tudo de bom Felicidade, tudo de bom pra vocês, pra quem é de vocês Rouam com moderação E joguem também, aproveitem essas férias jogando, mas com moderação, hein Opa, chegou ali um... um heróizão Vou matar só esse herói aqui, só O herói cabra Vai morrer, vai morrer, herói, vai morrer Vou pegar esse girinho aqui Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e até mais